Em tempos que a gasolina está custando mais de R$ 7,00 o litro, ter um sedã grande que faz mais de 20 km por litro é um belo de um benefício. Se eu te falar que o novo Honda Accord chega ao Brasil somente na versão híbrida e é capaz de fazer mais de 20 km por litro, você acredita? Bem, é isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui no Motor1.com. O novo Accord chega trazendo a reestilização aplicada lá fora com algumas mudanças aqui na parte da frente, como a nova grade, o novo para-choque, algumas diferenças aqui no farol e também novas rodas. Tem um pequeno detalhe no para-choque traseiro, mas a grande novidade do Accord está aqui. É o seu novo conjunto híbrido formado por um propulsor a gasolina e dois propulsores elétricos, que eu vou explicar direitinho como funciona. Tem algumas coisas importantes para você entender. Primeiro, ele é o primeiro híbrido da Honda a ser vendido aqui no Brasil. Ele tem um jeito diferente de funcionar dos modelos híbridos que nós conhecemos. Ele tem um motor 2.0 aspirado e um motor elétrico de 184 cavalos e 32 quilos de torque. Esse a gente pode chamar de motor principal, pois ele é o que vai movimentar de baixa até média velocidade. O motor a gasolina, ele entra em cena com apenas uma marcha, um sistema que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, em velocidade de cruzeiro. E assim, a Honda consegue combinar a melhor potência e a melhor eficiência entre os dois mundos. Em nenhum momento, o motor a gasolina vai trabalhar em conjunto com o motor elétrico para impulsionar as rodas. Quando o motor elétrico estiver em funcionamento, o motor a gasolina, ele vai abastecer, ele vai gerar energia para o outro motor elétrico para gerar energia para as baterias. Então, ele tem um funcionamento totalmente elétrico, até 90 por hora. Depois disso, entra em cena o motor a gasolina para impulsionar as rodas e, quando necessário, ele também aciona o terceiro motor para ser um motor gerador de energia. Então, garantir energia para esse conjunto aqui. Se você já conhece o Accord, você sabe que ele tem sempre um bom acabamento, material emborrachado, madeira, esses arremates em alumínio e esse tom claro, esse tom bege aqui que dá uma amplitude para o interior. Ele não muda basicamente nada em relação ao acabamento da versão anterior. O que ele muda aqui é que agora ele traz em sua multimídia e o painel digital a função para você acompanhar como o motor elétrico está desenvolvendo ou qual o motor está impulsionando as rodas. Tem o motor a combustão, o motor elétrico, você consegue ter aqui todo esse fluxo de trabalho. Aqui a gente vê a movimentação da energia, o fluxo de energia saindo da bateria e movimentando as rodas. Quer dizer que a gente está rodando no modo puramente elétrico. O painel de instrumentos, ele também muda um pouco, ele é totalmente digital e agora você tem aqui no lado esquerdo tudo o que você precisa para gerenciar a sua viagem. Uma coisa interessante, a gente está falando de um sedã grande e quando você enche o tanque, você consegue ver uma autonomia aqui de mais de 750 quilômetros. Obviamente isso vai dependendo muito do seu modo de condução, mas é um fato bem curioso. E outra coisa, aqui eu fiz um trajeto agora de cerca de 50 quilômetros de São Paulo, pegando um pouco de estrada, consegui uma média de 20 quilômetros por litro. Aqui agora está marcando 18.2, mas numa situação de cidade com trânsito, por exemplo, de São Paulo, na Marginal Pinheiros, eu rodei ali cerca de 20 quilômetros com velocidades entre 80 e 90 e eu consegui a média de 21.2 quilômetros por litro. Eu nem acelerei, usei aqui os novos recursos também, que agora estão disponíveis no Accord do Honda Sense. Então você tem o sistema de permanência em faixa, o piloto automático adaptativo, eu configurei aqui a distância, né? Então você tem ali um controle de velocidade que você não precisa se preocupar em acelerar ou frear, e assim tira ainda mais o estresse de fazer uma boa média de consumo, que era o nosso caso aqui. Obviamente isso é um conforto adicional para você no trânsito urbano, então é mais uma das qualidades e virtudes do Accord. Se a gente pensar no preço, R$ 299 mil, R$ 300 mil é um preço caro para você ter uma tecnologia dessa, mas se nós passarmos a olhar os concorrentes que são puramente elétricos, aí sim a gente tem uma faixa de preço interessante. Então, tem uma boa tecnologia, você tem um ótimo consumo aqui. E como eu falei no começo do vídeo, R$ 7,00 por litro a gasolina, fazendo R$ 20,00 por litro aqui, é bem legal. Nesse trecho de estrada eu rodei basicamente a R$ 120,00 por hora, piloto automático, coloquei até o modo Eco, ele tem também o modo Sport, para ver o consumo que a gente consegue extrair aqui do Accord. E rodando a R$ 120,00 por hora ele fica bem dentro daquela média que a Honda declara, que é de R$ 17,2 km por litro. Aqui está dando R$ 17,7, então tem uma variação aí, né? Obviamente se você tem um pé mais leve você consegue ter mais, um consumo mais eficiente. Na verdade a gente está batendo R$ 18,00, R$ 18,1. Já no trecho urbano que a gente rodou, trecho de trânsito dentro da cidade de São Paulo, Marginal Pinheiros, também configurei aqui o piloto automático adaptativo para testar, né? Uma situação urbana e ali eu consegui fazer 21 km por litro, como eu falei. Um ponto curioso aqui são as aletas no volante, né? As borboletas, pedal shifts. A gente está falando de um carro essencialmente elétrico, mas com um motor a combustão que também pode ser acionado. E ele não tem marcha. Na verdade ele tem uma relação só quando está ativo o modo totalmente a combustão, né? Para velocidade de cruzeiro, velocidades mais altas. Mas você não tem marchas para trocar aqui. Então as aletas, elas acabam funcionando como um calibrador da resistência de frenagem. Ou melhor, você consegue configurar por elas a intensidade da regeneração. Então quando eu puxo menos o D aqui no painel, ele começa a colocar algumas setinhas para baixo. E o carro ele começa a segurar mais, como se fosse um freio motor. Para cima ele fica uma indicação única. Então você tem ali menos resistência, o carro ele roda mais solto. Setinha para baixo, menos aqui no pedal shift, como se estivesse reduzindo marcha. Tira o pé do acelerador, ele já tem aquela resistência que alguns carros elétricos possuem. Uma das novidades aqui do Honda Accord é o seu sistema Honda Sensing, que traz os sistemas de condução semi-autônica. Vou ativar aqui o piloto automático. Setando aqui a velocidade da via, 120 km. Consigo configurar aqui a distância também do carro da frente. Mais, menos. E eu vou ativar aqui nesse botão, para ele se manter na faixa. Então ele vai corrigir e eu consigo ter uma condução semi-autônoma aqui também. Isso é bem legal, principalmente quando a gente está ou aqui na rodovia, ou a gente está naquele trânsito urbano, do andar e para. Te dá muita tranquilidade. Esse sistema ele corrige, né? Ele está mais sensível, está mais responsivo, olha só. Mas ele não fica assim para a vida inteira, não. Ele tem um momento que ele pede para você manter a mão no volante. Você pega, encosta aqui e ele volta ali a faixa e corrigir sozinho. O carro da frente freou. Agora ele vai abrir. E agora ele vai atingir 120 km, que foi o que eu configurei. Em relação ao modelo 2.0 turbo, né? Essa versão híbrida, ela tem muita disposição também, que era uma preocupação se esse conjunto, por não ter um motor turbo, ele teria uma condução mais esportiva, mas na prática a gente tem um carro muito ágil. Isso porque esse motor elétrico, ele tem um torque muito bom, né? 32 kg, é um torque que está disponível a zero de jogo. Então você tem um torque de carro elétrico, um carro desse tamanho. Então você sai da imobilidade muito rápido e a questão de agilidade que era esperada do motor turbo, que aqui no caso não é, é um 2.0 aspirado, ela é sanada por esse torque do motor elétrico. Ele é diferente dos outros modelos híbridos, porque ele em nenhum momento combina a potência do motor a gasolina com o motor elétrico. Então, ou está funcionando o motor elétrico, ou está funcionando o motor a gasolina. Aqui eu vou dar uma forçada, para ele ficar só no modo elétrico. É legal também que você consegue visualizar aqui no painel, o que ele está fazendo, né? Como ele está trabalhando. Agora que eu estou acelerando mais, chegando a 90, cheguei a 90. Passei um pouco aqui de 90, ele ainda está no motor elétrico. As rodas. E agora já entra o motor a gasolina. E aí, pessoal, o que você achou do novo Accord híbrido? Gostou das mudanças no estilo? Gostou dessa nova tecnologia? É a Honda estreando a sua tecnologia de eletrificação aqui no Brasil. Um carro grande, que pode fazer até mais de 20 km por litro. Tempos de gasolina caro, é sempre bem-vinda. Uma opção mais econômica, mais eficiente. Deixe sua opinião aqui, é sempre importante a sua participação, o seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri